E nós estamos aqui na Missa de Santa Ana, com o Sr. Andy Cruz, candidato número 13, está chegando, nós estamos aqui com o seu entourage, está chegando, e nós vamos fazer uma entrevista com o Andy, primeiro que vai depositar o seu voto para assinar a decisão para ter um cambio de governança. O Sr. Andy Cruz, nós estamos aqui na Missa de Santa Ana, para você depositar o seu voto. Qual é a palavra que você tem, qual é a emoção que você sente no momento em que você vai tomar uma decisão para o melhor Aruba? Bueno, Alves, seguramente que a democracia vai prevalecer, até um momento, um mês de quatro anos, que o povo recebeu um direito sagrado para depositar confiança. A gente vai escolher um governo que não está querendo, mas depois de quatro anos, com a situação financeira e mega deve, e de maneira que a situação de Aruba está trabalhando, o nosso é incorreto, a partir do movimento eleitoral do povo, liderando a Evelyn Waver Cruz, a campanha é muito forte, nós vamos fazer uma coisa, casa para casa, para receber mensagem, a gente quer que a decisão e plana nova, quando a gente tem uma mesa, a ver o dia correto, que o povo pode expressar no mês por meio de um voto, e de maneira que aqui sostenemos, para cambiar direcção de Pila Barranca aqui, salva Aruba, fora da catástrofe, a maior gobernação que nós conhecemos na história de Aruba. No momento aqui ainda está trempando para o que está, e se não está vai votar, o que está aconsejando com o botão, para se não ainda, o que está vai votar, porque você diz que não está mirando e entrevistando aqui? Não, é verdade, nós queremos motivar a toda a gente para usar o direito para votar, não liga a outra gente e dizer, tipo, agora que você não vota, e para você não reaceita, você vai para um partido que talvez você não quer. Expresamos um mês por meio de um voto, e mais claro, o Partido Social Demócrata, este movimento eleitoral do povo, depositamos confiança. Nós temos uma história rica, uma história que vem de um líder, Betico Cruz, que cumple com seus statuses a parte, não é algo que tem outro líder, que permitiu tantos gravamentos de feitas de independência a tempo, e também a reapertura de refineria da Complicatura 2, e agora, de nosso terceiro líder, com a Evelyn Waver Cruz, permitiu baixar a água e correnta com 50% por meio do sistema de hidroenergia, e nós vamos cumprir aqui também. Assim, uso de meu direito, expressamos o mês, a água, vota bom, vota bem.